Esse é o DJ Wizard, caralho, o bruxo das Américas, ha 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 Mas, mas, esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Tinta, 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 tinta Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto É lastry neši rekin, é um Lúsa, gúsa, gúsa É lastry neši rekin, é um Lúsa, gúsa, gúsa Esse é o DJ Wizard, caralho, o bruxo das Américas Mas, mas, esse é o Léo da 17, sucesso com a mulher Tinta 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 Candace Candace Cada hit na favela vai É um terremoto Cada hit na favela, vai, é um terremol Relaxa e mexe, reta Relaxa e mexe, reta Relaxa e mexe